Teste do DH-1550UB da Pioneer. O diferencial desse rádio é o receptor Bluetooth que foi integrado internamente na função auxiliar. Quando você posiciona o botão CRC na função auxiliar, pode ser agora sincronizado a função Bluetooth com o seu aparelho de smartphone. Na função de ajustes, a função Bluetooth. Você pesquisa por dispositivos. Clique em cima do dispositivo, ele vai nomear. E já está apareado. PMH314. O receptor que tem interno no equipamento já está recebendo a informação. Do smartphone. O controle de música tem que ser feito no aparelho. O Pioneer vai só amplificar. E fazer as funções de equalização. De áudio. Fader frente e traseira. O balanço, lado esquerdo para direito. O equalizador. Com as suas várias equalizações prontas. Ou as equalizações personalizadas. Que nem essa custom 2 aqui. Ou custom 1. Onde você pode ajustar 8 KHz que é o agudo. Até 80 KHz que é o mais grave. Passando pela faixa de médio. Médio grave. 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 Também tem a função loudness. Com o reforçador de grave, médio, agudo, até metade do volume. agora tá desligado no lock ou acionado em baixo, lau, midi que é médio, right que é o máximo vai ver que tá um reforço bem grande no grave, no médio e agudo Função subwoofer normal, reverso ou desligado, nesse caso aqui não tem nem o subwoofer ligado, não faz diferença Bass Boost que é um expansor de grave também não é o caso aqui porque vai distorcer em dois autofolantes pequenos HPF High Pass Filter, desligado, ligado, ou filtrando em 125 a 50hz, não deixando passar graves excessivos não dos autofolantes quando for o caso a ser usado SLA que é um compensador de volume em cada função, para deixar os níveis de volume iguais no aparelho voltou o fader novamente, essas são as funções de áudio Sistema, ajuste do relógio, ajuste do minuto, retorna na seta aqui debaixo 12 ou 24 horas, forma de mostrar o horário no painel AUTO PI, ON OFF E uma função que não deveria estar aqui presente, mas está, MIXTAX, que não é uma função nativa desse aparelho O que prova aqui, nesse caso aqui, apesar da frente destacável A parte traseira desse aparelho A parte traseira desse aparelho não é uma 1550UV A parte traseira desse aparelho A parte traseira desse aparelho AD1 Pioneer DEHX1980UB Por isso, a função MIXTAX está presente nele Vamos de novo, já que eu teria a frente destacável, ele desligou a função bluetooth O som não está tocando mais, vamos de novo lá Em Ajustes Bluetooth Conectar Tem um tom na Um tom de recepção no aparelho Já está conectado novamente O volume do aparelho também influi Na transmissão Nós temos a traseira de um aparelho e a frente destacável de outro A função CD A função CD Esse disco está me arranhando Nesse botão da lupa É possível fazer uma busca de faixas do disco E depois apertar o botão central para selecionar a busca Essas são as funções Algumas das funções do CD Esse disco está me arranhando Aqui temos o som Retireview 1, 2 ou 0 Dá um efeito sonoro no som Fica bem agradável Conectar um pendrive A função da lupa Esse botão de cima Também dá uma busca por pastas Achando a pasta que interessa Aperta o botão central e ele entra na pasta E você pode selecionar a música que você quer Como essa frente destacável é do modelo que tem menos funções que a traseira do aparelho Então aqui fica limitado As funções do 1550B Então ele não vai ter aqui ajustes como Para trocar a cor do display Que o modelo da traseira trocaria Mas tem o Mix Tracks O que o Mix Tracks faz? Num rádio normal Aqui você trocaria as faixas do pendrive Faixas de música Nesse botão som Retrieview Que agora você só acessa através do menu Aqui vai entrar a função Mix Tracks O display começa a acompanhar a música com Um desenho aleatório E quando se faz troca de música Ele mixa uma música com outra E coloca um efeito especial Tudo isso podendo ser Controlado Para desabilitar Dentro das funções do menu Vou trocar de música Ele está realizando a mixagem Já entrou outra faixa Apertando novamente ele vai mixar com outra faixa Fica fazendo sempre um efeito de áudio em cima Tipo da coisa que fosse originalmente um 1550B não realizaria Ele não teria o Mix Tracks Aqui continua sendo o botão pause e play Busca um efeito de música no disco Repetindo a mesma faixa Repetindo a mesma faixa A mesma pasta Repetindo tudo Aqui troca de música para frente com mixagem Troca de música para trás com mixagem Troca de pasta Mas como não tem só tem uma pasta com música ele vai trocar de música Aqui tem um acesso rápido as funções de equalização Sempre precisar ir no menu E no source passando para auxiliar que está tocando a música Que está tocando no telefone através do Bluetooth Novamente source Agora ele foi para o rádio No rádio apertando o botão principal Indo em função Você vai ter Best Station Memories Apertando Best Station Memories ele vai fazer uma busca automática de emissoras na região E colocar na memória de 1 a 6 Está procurando Já achou Colocou na emissora 1 Emissora 2 Emissora 3 Emissora 4 Emissora 4 5 6 Outras funções Do rádio Regional Local distante Esse News aqui é uma busca que não faz no Brasil Em outros países Em outros países ele procura a emissora por tipo de programação Então você pode acionar ou não A busca manual ou automática no botão E voltou ao BSM Esse regional também não funciona corretamente aqui no Brasil Então essas são algumas das funções As funções E um DH1550UB Modificado através da traseira de outro aparelho Misturando as funções do DH1550UB com o DHX1980UB E mais com a função de Bluetooth da placa receptora que eu coloquei internamente Que no decorrer do vídeo mostro como foi implantada a placa dentro desse aparelho Aqui está vamos falar Beleza Ele vai pintar Não acima! duas saídas RCA e uma entrada para controle de volante através de interface ou em alguns modelos dá até para ligar direto no carro ele não tem etiqueta para mostrar qual é a marca a marca modelo correto E aí E aí E aí Quando liga a primeira vez ele pede um setup, ajuste da hora, o passo da FM, passo da AM, concluir, e ele entra em modo demonstração, para desligar esse modo de demonstração tem que apertar 3 segundos o botão, entrar em system, girar o botão principal até você achar a função demooff, clicar nela, clicar no yes, no centro do botão, e o demooff que é o modo de demonstração está desligado. Ao apertar CRC ele liga, apertou CRC de 9V desliga, mas o display está aceso, pronto, se não quiser manter o display aceso mostrando as horas, aperta o botão display off, pronto, agora ele está completamente desligado, sem modo de demonstração que muitas pessoas reclamam, dizendo que o rádio da Pioneer do carro dele não desliga mais, ele está desligado, só que no caso de alguns ele está com o modo de demonstração acionado, ou está com o modo display acionado para mostrar horas, então você pode desabilitar o modo display, clicando nesse botão. Outra função do 1550B, que só vai ter nesse modelo, porque a traseira é de outro aparelho. No caso aqui, a função que esse aparelho vai ter a mais, vai ser poder conectar um celular via cabo, carregando o telefone. Incこんな coisa bastante interessante e estamos 색ando agora para ficar em você. Um contato você quer que ela tenha que levantar sua estrutura e se obedecer um celular corretoector de O. Marinho Bianca, Pr можно mostrar sobre vídeo, carregando a seriousnessou um celular. O quêxico, 자연 Profilo Branco, a base de jogos de laptop emza digital. No caso aqui, os elementos de balanção Vera é umho exprimosido na zweiten wadeguada Essa função só está presente nesse modelo de H1550B porque a traseira é de outro aparelho que tem conexão via MTP com o celular através do cabo ele carrega e toca as músicas que estão instaladas internamente dentro do aparelho nos arquivos do aparelho desconectando já não toca mais agora ele troca as músicas internas que tem dentro do telefone através do painel do aparelho o que não é possível fazer com a placa bluetooth adaptada é possível escutar as músicas sem ter cabo conectado mas o telefone não vai estar carregando e não tem controle de música no painel são duas opções são duas opções essas são as músicas tendendo do cartão do telefone e o telefone fica possível para outras operações são duas opções são duas opções são duas opções são duas opções e aí e aí o th 1550 ub vai receber uma placa e recepção bluetooth tem que tirar os três parafusos aqui e aí fixar a placa aqui fazer as conexões para esse ponto que é o soquete da frente destacável a onde tem entrada auxiliar os canais de entrada auxiliar o terra e o positivo mais 5 volts de entrada usb e o canal da entrada auxiliar o outro canal da entrada auxiliar a 5 volts de alimentação da placa do bluetooth da entrada usb fio vermelho aqui alimentação 5 volts do usb e nesse ponto da placa e aí e aí e aí e aí 5 volts e aí 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 e aí